Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu transmito um vídeo muito legal pro canal, que é Eu dizendo sim pra tudo que pra minha mãe Esse vídeo... Lembrando que eu não postei vídeo essa semana e a outra aí, a outra aí Porque tava em semana de prova, mas já acabou, graças a Deus, já tô livre Mas já acordei de 7 horas Deixa eu ver que hora é agora Não é 24 horas mesmo, que ó Que hora é 8 e 52, daqui a pouco é 9 horas E a gente vai olhar pra minha mãe pra dizer a ela Eu estou toda acabada, meu cabelo tá todo acabado, mãe Eu falando sim pra tudo pra minha mãe, barra acompanhando meu dia Porque tipo assim, já é 24 horas, então acompanha meu dia, né? Pera aí, vou mostrar pra ela Mãe! Olha, hoje eu vou gravar dizendo sim pra tudo pra senhora Tá, até acho É sério, mãe Ela não gosta de aparecer porque ela fica com vergonha Mas tipo assim, tá bom? Quem será que você vai perguntar pra mim, eu vou tentar dizer sim Vai lavar o banheiro Sim, vou lavar Aí tipo assim É, vou lavar o banheiro, né? Porque ela tá pedindo pra lavar o banheiro, então eu vou lavar o banheiro É, eu queria mostrar a senhora A senhora que apareceu, a senhora apareceu lá atrás Aí gente, eu vou lavar o banheiro Já que ela tá pedindo, eu vou ter que lavar agora É agora, é? É? E barrer a casa Tá bom, vou barrer Sim Sim, vou barrer E agora eu vou lavar o banheiro Daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês, tá? Gente, como minha mãe pediu Eu vou começar a lavar o banheiro agora Não ligam, porque aqui é a área de serviço Então tá cheio de roupa aqui atrás, ó Mas não ligam, tá? Eu vou começar a lavar pra lá E vocês vão ver tudo bem rápido Porque, né? Vou botar aí o negócio pra ter rápido Lápis, criança, sei lá como é o nome Aí vocês vão ver tudo bem rápido, tá? Beleza, beleza, beleza Cadê? Isso aqui, tá? Vamos lá Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ó Era cocó, cocó pra cá Era cocó, cocó pra lá Era cocó, cocó pra todo lado Ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma menina Ia, ia, ó Era mumu, mumu pra cá Gente, depois de ter arrumado esse lindo banheiro Que vocês viram como ficou Olha aqui, ó É, é Vocês viram, mas foram bem rápido E mãe, terminei, mãe Terminei Agora é o quê? Varrer a casa Peraí Tá bom Sim, vou varrer a casa Peraí, gente Gente, olha que menino maravilhoso Do nada, do nada Vai ser o aqui O que você tá fazendo? Para de coelho O que você tá fazendo? Vai, Aquiles O que você tá fazendo? Não, não Pode fazer Ai, olha, tá me envelheçado O que você tá assistindo? Ei Fala Oi, galerinha Oi, beijos Oi, beijos Oi, beijos Aí, gente Eu vou varrer aqui a casa, né Olha a hora que eu terminei de lavar o banheiro 9h32 Gente, tem umas coisas pra falar Uma coisa de vocês Muito séria O que aconteceu? Eita, tá tortando Ah, tá O que aconteceu? Meu coelho sumiu O meu coelho sumiu Vocês já acreditam? Gente, eu dei uma varidinha na casa, né E agora minha mãe foi dormir Enquanto ela foi dormir Eu vou ficar jogando Vocês sabem que jogo é esse? Estamos com 330 Inscritos Muito obrigada Estamos quase chegando em 400 Eu gosto muito de gravar vídeo no canal Se vocês quiserem Eu gravo o vídeo que vocês quiserem Fala aí nos comentários Ideias de vídeo pra gravar Que eu tô sem ideia mesmo Aí tem um vídeo aí Que eu tô pra gravar Só que eu tô sem ideia O que eu falei pra vocês Minha mãe já acordou E ela tá aqui Acordou faz... Que hora é? Que hora é? Olha a hora que é E ela já acordou E eu tô toda assim Bagunçada E ela tá me pedindo uma coisa O que é? Vai arrumar seu irmão Que ele acabou de tomar banho Entendeu, né? Aquiles Arrumar você é? Aparece aqui Não, não! Vamos lá, gente Que menino mais tudo Vai, se ajeita Se ajeita Ei, 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 ei Ei, vem cá Vem cá Olha a mãe Ela vai lá com o Magno Mas a mãe tá com a mão suja Vai Eu não quero esse Então deixa ele aí Quando ele resolver Sai Não! Tá vendo, gente Como é que ele é? Ele é muito estressadinho Olha aqui Deixa eu te falar Não, não tem problema Não, não tem problema Não, vai Então deixa Ele não vai acompanhar Mamãe tá tomando um vidinho Tá vendo que é o meu choque? Olha o meu choque Eu tenho a brilha Ele é muito idiota É não É não A licença no irmão Não, não Não vai apontar Não, você tá molhado Vai levar choque Não Vocês veem como é A história aqui Olha pra cá Gente, eu vou resolver aqui Daqui a pouco eu volto E aí, Aquiles Sai Tá do mesmo jeito Sai Sai Vocês veem, né? Como ele é Tá assistindo Violento, é? É, Chris É Violento isso? É bom Então dê um beijo Sai Sai Deu um beijo Sai Sai Desculpa, El Peça desculpa Sai 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 Sai